Olá meus queridos irmãos, Boquetover, Shalom, bom dia, Shalom, nós já sabemos paz, né? Hoje é o nosso Yom Shabbat, o nosso sábado, sábado de paz, sábado feliz e espero que todos tenham tido aí uma noite maravilhosa, Salmo 3,5, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E nós estamos no livro de Gênesis, né? Capítulo 42, no nosso Devocional, fazendo análise bíblica, você pode também nos acompanhar. E nós estamos no livro de Gênesis, né? E nós estamos no livro de Gênesis, né? Gênesis, né? Música O peito no caminho é Jesus E a de luz foi achada a rosa E provado o excelente odor E dessa flor gloriosa E da vida ao meu pecador E seroso pela lei foi salvo E em seguida o povo Vem, mas o esforró do pão e o espal Foi cachoeira rosa dos céus E ouvir o amor que é Jesus E seroso pela lei foi salvo Confesso na vida e na morte E pedro o meu dia de luz Vai buscar a risco de Deus Vai ver pra essa noite também Se perde o amor doido Será triste pra ti o além Essa flor hoje é ofertada E eu me lembrei-se a buscar Será volta da terra tirada Para brilhar em outro lugar E pedro o meu dia de luz E pedro o meu dia de luz E pedro o meu dia de luz E compre a vida e a morte E pedro o meu dia de luz Gênesis 42, estaremos dentro do versículo 6, até o 12 José, pois, era o governador daquela terra Ele vendia todo o povo da terra E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra E José vendo seus irmãos conhecê-los Porém mostrou-se estranho para com eles E falou com eles asperamente e disse-lhes Donde vindes? E eles disseram da terra de Canaã para comprarmos mantimento José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram E José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles E disse-lhes, vós sois espias e viestes para o verão desde a terra E eles disseram, não senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento Todos nós somos filhos de um barão, somos homens de retidão Os servos não são espias E ele lhes disse, não, antes vieste para o verão desde a terra Lê de novo o versículo que começa O 6 José, pois, era governador daquela terra E vendia todo o povo da terra E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra Ninguém te viu na prova e não te ajudou Quando eu e você na bênção vão se arrepender Não está entre a plateia e você no pau Vão olhar e ver Jesus brilhando em você E sabe no teu pensamento que você vai vencer Se Deus como vale a pena a gente se crer Na verdade a minha prova ou não tinha gosto da paz Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Irmãos, hoje eu vou falar sobre o teste O teste, não se esqueça O teste É muito importante vocês começarem a compreender agora O desfecho dessa narrativa escrita envolvendo José e seus irmãos A primeira coisa que nós devemos analisar é que o tempo se passou Nós sabemos que só no Egito José vai aí com 13 anos No somatório geral nós temos aí 20 anos E agora os irmãos de José devido a fome 10 se dirigem ao Egito E quando eles chegam no Egito Eles vão se deparar com o governador E logo que chegam A primeira coisa que eles fazem Diz o verso 6 Como é que diz? José pois era governador daquela terra Vendia todo o povo da toda terra E os irmãos de José vieram Inclinaram-se ante ele Com a face da terra Vocês se lembram o que ele disse Para os irmãos Eu vi vários molhos ali E muitos se inclinavam Aí o pai dele perguntou Até eu meu filho E aqui a Bíblia disse Era o governador Eu creio que naquela cena Naquele momento da cena Que os irmãos de José se inclinam Os irmãos de José não conheceram José Haviam se passado esses anos Como já falamos José estava em uma condição melhor Roupas finas Cordão no pescoço Anel no dedo Ou seja Toda aquela estrutura Que ele tinha lá na sua terra Não estava mais presente No seu corpo Na sua fisionomia Mudou tudo Eles não reconheceram Mas José os reconheceu E quando eles se inclinaram Ali no chão Perante José O coração de José bateu forte Porque José viu Naquele momento Naquele instante O que Deus havia revelado para ele Que todos se inclinariam Porque assim o nome de Deus A Bíblia diz que quando Os pastores Os magos Vieram até Jesus Adorar Jesus A Bíblia diz E a sua mãe Guardava tudo em silêncio Vendo trabalhar de Deus José viu naquele momento Aquele sonho Se cumprindo Aquele sonho revelado Agora estava tendo O seu cabal cumprimento É muito importante Essa realidade Então Por isso que eu quero dizer Para vocês A Bíblia começa dizendo No versículo 6 José era governador E seus irmãos se inclinaram Agora No desenrolar dessa história O texto diz que José Vai tratá-los Asperamente É muito bom Que você entenda o seguinte José vai colocar testes 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 Em momento algum Você vai ver Na vida de José Na postura de José Como governador Sentimento de vingança Sentimento de ódio Sentimento de superioridade Não Ele não manifestou Sentimento de vingança Sentimento de ódio Sentimento de superioridade Sentimento Sentimento ou desejo De querer agora pagar O mal que eles fizeram Com o poder que ele tinha Primeiro José era crente E José sabia que Deus Havia usado os propósitos dele Para que ele pudesse chegar até ali E o próprio José Compreendeu que era necessário Na vida dele Mudança Amadurecimento Ele entendeu que havia erro nos seus irmãos Mas também havia necessidade do próprio José crescer Do próprio José amadurecer Então José não vai usar do poder Do carne Da posição que ele recebe Ou que ele tem Para humilhar seus irmãos Para desfazer dos seus irmãos Ou para se colocar Sobrepujar-se Acima dos seus irmãos Querido irmão Querida irmã Eu tenho um conselho de Deus aqui para você Quando você chegar lá Quando Deus te colocar Em uma posição de destaque Essa posição não é para você Se ufanar Não é para você Humilhar os outros Não é para você Procurar Ter uma política de vingança De ódio Não procede assim O nome de Deus Veja aí 42 Verso 29 E vieram para Jacó Seu pai Na terra de Canaã E contaram-lhe tudo O que lhes aconteceu Dizendo Não Agora o 44 Verso 9 e 10 Aquele dos teus servos Como que foi achado Poupa E ainda nós Seremos escravos Do meu Senhor E ele lhe diz Ora Seja também assim Conforme as vossas palavras Aquele com quem se achar Será meu escravo Porém Vós serei Desculpado Muito bem José Ele vai fazer testes E por que que José Vai fazer testes Ele vai fazer Testes com os seus irmãos Ele não tem política de ódio Estamos falando Ele não tem política de vingança Ele não tem política de ressentimento Ele não tem política de dizer Deus me colocou aqui Olha aí vocês aí Agora chupa o dedo Homem de Deus não tem essa postura Mulher de Deus não tem essa postura Ah agora vocês vão ver Deus me colocou aqui Agora aguente Não tem essa postura José Vai apenas colocar testes E vocês sabem muito bem Se a gente Termina um curso de direito Vai fazer o AB Teste Para passar Para o AB Para que? Saber se realmente você Estudou Se preparou Isso é chamado de exercício Não é isso? São exercícios Para testar você Para saber o seu nível de mudança Se você saiu daquele estado Mesmo de ignorância Se você realmente estudou Se você não colou José queria fazer testes Para duas coisas Com os seus irmãos A primeira coisa Ele queria fazer o teste Para saber se de fato Eles haviam mudado Esse era o teste O segundo teste O segundo propósito do teste Era para levá-los a confessar O que eles haviam feito Então somente isso José não tem política de vingança E nós vamos estudar isso Ao longo desse momento Que é muito emocionante É muito importante E vai ficar aqui Uma lição para nós Às vezes Tem irmã Tem irmão que cresce Tem pessoas que crescem E elas usam do poder Que Deus deu Da condição E da posição Que Deus lhe concedeu Para ter o espírito de vingança Para ter o espírito de arrogância Para ter o espírito de prepotência Para desfazer do outro Eu cheguei aqui Porque não chegou Aqui é para quem estuda Aqui é para quem batalha Não é só assim não Tem muita gente Que batalha na vida Tem muita gente Que estuda na vida E não chega lá Deus às vezes Deus às vezes te colocou Nesta posição Para que você Possa fazer bom uso dela Porque a Bíblia diz Em Romanos 12 A vingança Pertence a Deus Lá no 19 Não é você Que deve fazer a vingança Deus é quem faz a vingança No teu coração Nunca deve ter Esse sentimento de orgulho Esse sentimento de dizer Eu conquistei Não Paulo disse Eu posso todas as coisas Filipenses 4.13 Naquele que me fortalece José vai tratar Vai tratá-los Asperamente dizendo Vieram espiar a terra Porque as fronteiras do Egito Elas eram vulneráveis Então Ele usou Aquela tática dele Ali era um teste Não meu senhor Nós não viemos fazer isso Porque os que vinham ali da Ásia Eles tinham sempre o desejo De entrar para o Egito E aí José acusou De eles serem espias Para perceberem a fragilidade Das fronteiras Para depois atacá-los Foi uma forma áspera Dura Mas aqui começa O teste Porque é o seguinte Ninguém pode ser colocado Em alguma coisa Em algum trabalho Sem que primeiro seja testado Há muitos que não querem Mas é muito bom o teste É muito bom o teste Se lá fora nas empresas Nas grandes multinacionais Em todos os lugares Tem teste Se você vai entrar no hospital Teste para uma enfermeira técnica Teste para uma enfermeira Teste para o bacharel em direito Teste para quem passa em medicina Tudo tem teste Por que na vida espiritual Não pode ter teste A própria Bíblia diz Em 2 Timóteo 2.15 Procura apresentar-te a Deus Como obreiro aprovado Ou seja Primeiro tem que ter teste Na vida do cristão Tem que ter teste Então o que eu quero dizer Então o que eu quero dizer Para você hoje É o seguinte José vai usar o teste Para provar os seus irmãos Mas ele nunca usa De ódio De vingança De ressentimento Da política Dos maus tratos Ele não usa Da política Da covardia Agora eles vão ver Eu estou no poder Eu vou pisar Não Quando Deus te colocar lá Se lembre Por onde você passou O que você teve E Deus te colocou Nessa posição de destaque Há um cantor aqui Do Maranhão Que diz assim Olha não me pises Quando fores subindo Que pode me encontrar Quando estiveres descendo A vida é uma gangorra Hoje você cresce Amanhã posso subir Você vai descendo Aprenda essa missão Eu quero te ensinar Cuidado orgulhoso Não vai se exaltar A vida é uma gangorra Não se esqueça de mim Você tem que descer Quando eu tiver que sorrir Então nunca pise em ninguém Nunca se ache grande Porque hoje você está lá em cima Você pode descer A vida não é dos espertos A vida não é dos inteligentes A vida não é de quem é forte O Senhor está no controle De todas as coisas E a Bíblia diz que ao soberbo Ao exaltado Ele abate E ao humilde Ele exalta Possa ser que amanhã Você esteja descendo da escada E o outro subindo Por isso que é sempre bom Tratar bem os outros Não desfazer dos outros Respeitar os outros Honrar os outros E assim Se lembre Deus te coloca nessa posição Para que você faça o bem ao próximo E aí Alguém vai olhar e vai dizer Ele merecia essa posição Nós não entendíamos Nós não sabíamos Mas ele merecia Olha agora os irmãos de José Que vão ser sustentados por José Preservados por José Levados ao Egito por José Eles entenderam Que vão ser sustentados por José